Música Banco Mundial Timor-Leste relata a economia Timor-Leste continua fraco, mas que nação no povo livre ou na Rússia Covid-19. Música Diretura Executiva Banco Mundial Timor-Leste, Bernard Harbon, declara Situação ne, hanessan lição idaba governo, ato em vez de macaz e setor produtivo, hanessan agricultura, turismo, educação, saúde e no setor seluc, nebe contribui retorno ba estado, tamba depende bebê ba fundo petrolífero, economia se frazi lutaan iha futuro. Is that we would encourage the government to spend more in areas which will have a longer term effect. Atu governo, foku ba area serbemak, bela ajuda kristinita ekonomik hanessan itadiang ne, ba desimomenta capital humano, lihusi educação no saude. Tembita tenei kata nasangnya futurone iha niña emasira. E segundo, ba iha nang petro, are nang petroli ferunian, ite belin besa iha area setor agrikultura, tembita tenei kata porcentu hitunuluhusi timoron rasi, idane tamahia kategorinu emak morisho agrikultura. O setor ini senti kata importante teves, atu bela ajuda, recupera nasangnya niña ekonomia. Where nearly 70% of the people have their livelihoods. Diretura Ejecutiva explica, Goberno la precisa hallo levantamento fundo petrolífero hovalor bot kada tinan, tamba la contribui retorno ba estado. Banco Mundial declara ekonomia timor-leste haktasak la oz tamah koronavirus no inundasau nebe akontese iha fulang abril liwa, mai be mai keda susi situaçang politika nebe akontese iha timor-leste. What we say to all the candidates and all the parties is remember the bad years of 2017, 2018 and 2019. Iha timor, iha problema estrutural tena, mak hanesan o inclination iha apresenta saan, hanesan defisi usi op sami intonerasi. Tamo hei mang bernah tete kata, i tanya levantamento ba fundo petrolífero nemak, deruma aas demais, tambane fo impactu ba defisi ne atu hola patenya. Laos atu hatang, atu kritika fali impasse, ima akontese tiyona, me be atu fos sugestaan dit katak ba oi, iha 2022, no 2023, poin ira halal bispo saan karik, iha unha lizaun nemam, iha bila refere katak, iha impasse ne akontese, i depoiz iha defisi nerasi k tamah sa, iha 2018, iha hatenei katak, iha aprova i tine orsamentu ne tarde, iha adukat ba oi, iha hiragora dang, iha tene katak, iha li sang presidensial basic mayona, iha depoiz e, iha li sang parlamentaran satumai, iha tene katak, iha iho nha li sang. Ba oi, iha atu aprova iha tine orsamentu ka, aprova iha tempone be dia, tempone mag ni persiji atu aprovaru, laos, iha dada, nu usa fali orsamentu durasi mauritaka. Passar o budget, porque é tão importante para a economia Timor-Leste. A maioridade do Estado, nem a população ocupa, comparado à nação vizinha da Indonésia.